O Partido Socialista critica uma obra onde é suposto nascer um centro de inspeções automóveis em Câmara de Lobos. O candidato do PS à Câmara lamenta que o assunto não tenha passado em reunião de Câmara e a falta de concorrência no setor. O Partido Socialista questiona a autarquia de Câmara de Lobos sobre o plano diretor municipal. O candidato do PS à Câmara põe em causa o facto de estarem a ser feitas obras para a instalação de um centro de inspeções automóveis e lança a suspeita sobre o benefício de uns em detrimento de outros. O que a Câmara atualmente está a fazer e é o abrigo da justificação do processo de revisão do PDM está a remeter todas as empresas para o parque empresarial. Ainda hoje é dito na comunicação social que a Madeira Parque Empresarial está disponível para investir 3 milhões no parque empresarial do Garixica e também da Camas. O que acontece é que para alguns empresários há um direito de preferência não na zona do parque empresarial, mas em zonas de alguma expansão, nomeadamente a esta matéria. Por que razão é que a Câmara para algumas empresas de prestação de serviços obriga-os a ir para o parque empresarial e para outras empresas de prestação de serviços equivalentes ou similares há abertura para a instalação de um EPO aqui? Bom, a tudo nacional, maior parte dos EPOs, centros de inspeções, estão situados em parques empresariais. Aqui na Madeira constata-se que isso não se verifica. Mas há uma coisa maior aqui que querem, portanto, dizer o que é que a Direção Regional dos Transportes Terrestres tem em dizer sobre esta matéria. Sim, porque o regulador diz claramente que a Madeira necessita de um novo operador. O Partido Socialista, preocupado com a falta de concorrência nas inspeções automóveis, lamenta que esta obra, que já está em curso, não tenha sido discutida em reunião de Câmara.